Então, um novo assim, já com esse pensamento de se tornar um atleta, já participou em várias competições, como que você se enxerga assim? Pô, porque 12 anos, foi outro dia, você fez 16 agora, já está competindo, já tem patrocínio, inclusive, cara, fala aí dos seus patrocinadores. Hora do merchandising. É, conta aí, como que foi essa trajetória aí para você conseguir um patrocínio? Vou falar mais do início. Meu pai sempre me apoiou, igual eu falei, era mais difícil para mim ir para as corridas, esse tempo é caro, até que eu conheci um amigo meu, o Roberto, ele, fui conversando com ele, aí nós tivemos a iniciativa de conseguir um patrocínio, que aí... Como que você conseguiu, cara? Você que buscou esse patrocínio? Sim, eu corri atrás. Como que você fez? Então, eu sempre corri atrás de tudo, tudo, tudo. E eu fui pedir ele um patrocínio, foi na época para viajar para achar, para correr a Copa Internacional, ano passado. Aí ele me deu esse apoio, o próprio da Patruz, a Patruz me deu esse apoio, que aí teve a iniciativa... Que essa é a Patruz Transportes. Que aí teve a iniciativa de criar um informe e me apoiar o resto do ano inteiro, que, além do meu resultado, que ia contar o resto do patrocínio. Que aí eu atingi o objetivo, que era ficar em top 3 no ranking. Lá na prova? Não, no ano todo. No ano todo. Top 3 no ranking. Então a sua meta era... Era atingir o top 3, que foi um dos meus sonhos. E você conseguiu? Consegui. Fechei o ano que vi esse campeão. A sua história está aí, cara. Você está mostrando que, em pouco tempo, novo para caramba, você já está conquistando aqui um monte de medalhas, troféus, patrocínio. E o que você pensa daqui para frente, cara? Por exemplo, esse ano, você tem alguns objetivos, algumas provas ou alguma posição no ranking que você quer buscar? Sim. Esse ano quer fechar a líder do ranking mineiro, ficar entre os top 5 no brasileiro também. E conseguir a vaga para correr o Pan Americano Chile. Se Deus quiser, nós vamos em busca disso. Quanto que é o Pan? Quando é? Vai ser, se eu não me engano, é outubro ou novembro. Deste ano? Deste ano. Aí ainda está rolando vaga? Está. É selecionado, né? O que é que precisa para você... Você tem que se destacar. Ficar bem nos rankings. Ganhar a prova. Mas aí você vai representando o seu time ou uma equipe específica? Como é que é? Então, eu vou... Aí eu não tenho essa ideia ainda não. Isso é de acordo com o ranqueamento? Sim. Isso. A federação? Isso, a federação. Aí os primeiros... Eles selecionam, né? Eles que chamam, eles selecionam. Analisam o atleta. E eles que bancam a viagem também? Sim, sim. Isso é importante mesmo. Você vai para o... Agora toma aqui a continha para você pagar. Você foi escolhido para ir. É tanto. E, cara, como que é a sua rotina de treinamento? Aí treino à tarde, vou para a academia duas vezes em semana. 80% do meu treino é speed, que é o asfalto. 20% motobike, trilha. É, e como que você... Você tem algum acompanhamento para fazer isso? Sim, tenho treinador. Faço parte da Cycles Performance. Treinador dele, Louro Santos. Cycles Performance? Isso. Essa é a equipe? Isso, é uma equipe de treinamento. Fala aí, pode. É um treinamento esportivo, preparo atletas para participar de competições e treinamento top demais. E a fisioterapia também. Então, assim, é todo dia? Você treina? Treino todo dia na bike. Praticamente, segunda ou segunda, eu tenho treino. Chega no final de semana, tem uma provinha. Isso. Geralmente tem uma... Quando não tem prova, você está... Treino. Junto com o pessoal do Rachão lá. Rachão? Tem um grupo lá de Rachão Mariano. O pessoal faz... Cada final de semana, eles lançam um percurso diferente. Hoje vai ser tal lugar. Como faz para entrar nesses grupos? Só pedir para participar e marcar o horário de pedal lá. Mas aonde que eu acho? Entendeu? No seu Instagram? O Ramiro quer fazer parte do grupo. O Ramiro quer fazer parte do grupo. Onde que ele vai? Sim, acho pelo Instagram. Fala aí, pô. Fala aí. O grupo é do WhatsApp, sabe? O grupo é lá de Mariana mesmo. Dos atletas de lá. Cara, você tem 16 anos. Você está estudando. Você deve ter vários amigos que estão indo para outros caminhos. Ou empreender, ou querem empreender. Como é que é esse ciclo de amizade seu? O esporte... Onde que eu quero chegar? Você enxerga que o esporte te afasta de coisas ruins? Sim, com certeza. É. O esporte... Não só quanto a mountain bike, mas o esporte em geral traz saúde, educação. Tem tudo de bom. Não te deixa você ficar pensando em coisa errada, né? É, isso aí. Ocupa a sua mente que é um compromisso grande que você não vai ter tempo para pensar em coisa errada. É, e assim, o esporte, ele não tem como, cara. Para uma pessoa ser um atleta e crescer, vencer, tem que ter disciplina, tem que treinar. Ele não tem tempo para coisa ruim, né? Eu falo até mesmo para conseguir os patrocínios, porque não adianta você treinar em tudo aqui, mas lá fora o seu perfil é outro. Verdade. Você está aqui treinando e chega lá, como é que você vai conseguir um patrocínio? Eles não vão patrocinar. Vou patrocinar que é minicômero, como é que ele fica. Tem que ter disciplina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho